A CIDADE NO BRASIL E vieram aqui, recentemente, Christian Ralf, hein? Coisa boa, hein? Bora fazer assim, Marcel? Lembra aí? Vai lembrar de tocar? Bora então Ele te provoca pra não ser que ele é menor que ele Joga todo o charme que poderá ver se me vencer Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais que ele Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar Quem sabe ler um pingueleiro Posso ver se pra nascer É seu jogo de amor Também sei jogar Quando o telefone toca Você já não quer entender Pode ser ele de outro lado Tá falando com você Não sou eu Acho que é melhor ser contato a ele de uma vez Que esse amor é todo meu Eu não tenho lido por três Sou eu, sou eu E sou eu E sou eu quem dá Amor E sou eu quem dá A vida se preste do fogo Vai se viver E o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu Quando o telefone toca Você já não quer entender Pode ser ele de outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor Você conta a ele de uma vez Que esse amor é todo meu Eu não tenho lido por três Sou eu, sou eu E sou eu quem dá Amor como você A noite Sou eu quem dá A vida se preste do fogo Vai se viver E o seu grande amor Juntos Sou eu, sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor como você É noite Sou eu quem dá A vida se preste do fogo Vai se viver E o seu grande amor Sou eu, sou eu 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 Quando olho na parede vejo o seu retrato As lágrimas banham meu rosto no prato sem fim Sendo na cama e fico sozinho no quarto Venha a saudade maldita e se aposta de mim Levanto o morro, guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa bebeda que você deixou Aí entrando um desespero, volta minha calma Deus sai pra rua e a terra me ama Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus é Senhor poderoso, eu lhe faço perdido Mande um alívio a esse coração que sofre Se entra um dia a regressar, eu lhe agradeço Por me padecer, como eu padeço Dê que me veis, que me mande a morte Levanto o morro, guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa bebeda que você deixou Aí entrando um desespero, volta minha calma Deus sai pra rua e a terra me ama Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus é Senhor poderoso, eu lhe faço perdido Mande um alívio a esse coração que sofre Se entra um dia a regressar, eu lhe agradeço Por me padecer, como eu padeço Prefiro de vezes, que me mande a morte Obrigado, gente Obrigado, hein, gente Vamos lá Agradecemos aqui a Prefeitura Municipal de Araras E a comissão organizadora desta festa, hein A secretaria... O que é isso aqui? W Cultural, é isso mesmo? É? É um aluno da empresa, hein W Cultural com a estrutura e o som, hein E as barracas de lanches e bebidas Fazendo esta maravilhosa festa Lembrando que amanhã a festa começa às 18h E a terça-feira, às 16h Contamos com a presença de todos Sem festa pra rolar ainda, hein A gente começa a perceber que estamos ficando velhos Que não vai enxergando as letras direito, né Vai dando uma confusão aqui, viu, filho Maravilha, então Todo mundo convidar, então, amanhã A partir das 18h e terça-feira A partir das 16h, hein Prefeitura Municipal de Araras, hein Dado o recado, hein Grandes eventos aí Para nós ararenses aí Vamos lá, então, Marcelo Mais uma? Bora lá nesse mesmo estilo, né Alô, Marcelo Alô, Marcelo Alô, Marcelo Alô, Marcelo Marte Alô, Marcelo Alô, Marcelo Eu feri o seu pobre coração E assim ela se for E de mim se despediu A chalanda vai sumir Do outro, na cor do balanço E se ela vai matar Eu nem sei que tem razão Por engrado eu feri O seu pobre coração Por engrado eu feri O seu pobre coração A chalanda Ai, 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 ai Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai beijar comigo Hoje meu astral não vai com nada Se vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que estou com amante A outra diz que estou com o marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste embarazo E vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo O que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai beijar comigo Hoje meu astral não vai com as duas Hoje meu astral não vai com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que estou com amante A outra diz que estou com o marido É situação, hein? Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste embarazo Vou ter que fazer só uma feliz Porque não cabe as duas No outro braço Eu não tenho nada Eu tenho nada Eu não quero mais Vou ter que fazer só uma feliz Obrigado.